O que significa descobrir pra você? Segundo o dicionário, encontrar o que era desconhecido, inventar. E é justamente isso que a ópera Descobertas, de Jonatas Manzoli, traz à tona. Descobertas é um espetáculo que vai falar sobre o processo de criação. Descobertas não conta uma história. Descobertas quer que o público entre na história e faça a sua própria história. Então, nós vamos ter quatro atos. O primeiro ato chama-se Fundação. O segundo, Germinação. O terceiro, Iluminação. E o quarto, Reflexão. Que são as quatro fases do processo criativo. O espetáculo, que teve a participação de alunos e professores da Unicamp, foi apresentado para o público em setembro no Teatro Iguatemi, em Campinas. Com orquestra, dança e coro cênico, foi uma troca de experiências interdisciplinares. Quando juntou que a gente consegue ter o sentido da obra, você começa a ter, mas você vai ter mesmo o sentido só quando você chega no palco, na apresentação ainda, né? Porque na nossa sala a gente tem um som. E quando chega aqui no teatro, completamente seco, com sonorização, é uma coisa completamente diferente. Esse grupo que eu coordeno, o Núcleo de Dança Redes, ele já tem como característica a ideia da multidisciplinaridade, de reunir várias linguagens. Então, a gente já tem esse compromisso de integração. E quando o Jonatas me convidou para a gente poder fazer essa parceria com a composição, no caso musical, então foi muito rico, né? Pelo próprio processo dele de composição musical, junto com a composição da dança. Então, assim, foram meses de discussão. O professor Jonatas, nós fazíamos várias reuniões de mesa. Então, foi muito rico, enriquecedor para todos os bailarinos, para conhecer um pouco dessa concepção de como que ele criou a música a partir desse ponto de vista multimodal, né? E essa multimodalidade fica ainda mais evidente através do uso da tecnologia digital, que fez parte da ópera a todo instante e integrou o público despertando sentidos. Eu controlo esses parâmetros que são gerados em tempo real maquinados com orquestra. Então, existe uma partitura própria para a parte eletrônica e visual e toda essa interação é feita em diálogo junto com a regente, junto com os músicos e os bailarinos. Esse sistema foi desenvolvido lá por nós, no Nix, e como tem essa interação de dispositivos móveis, ele usa celulares. Então, o que acontece? É um sistema multimodal, usa esse sistema de rede sem fio e outros meios de comunicação por celular. E a novidade não surpreendeu só os espectadores que fizeram fila para assistir a apresentação, mas também os artistas. Particularmente, para mim, que acompanhei todo o processo da evolução dessa orquestra, da evolução até do próprio Instituto de Arte, da evolução dessa linguagem, é uma coisa muito emocionante saber que já podemos produzir um espetáculo com tanta riqueza, com tanta qualidade e com as coisas da gente. Isso é uma coisa que instiga bastante a criatividade, não só do público, mas também de nós, intérpretes, porque você tem que lidar com uma questão que é da aleatoriedade, então você tem que estar aberto também para lidar com o imprevisível em cena. Então, acho que a tecnologia, ela traz essa questão também. É uma ópera completamente diferente do que eu já tinha feito, já participei de algumas montagens de ópera, e tem uma aglomeração, uma aglutinação, todo mundo participa. Essa é uma ópera bem diferente de tudo que eu já tinha visto, e tudo que, com certeza, o público já viu. Então, acho que essa vai ser a maior impressão, o diferente mesmo. Junta muitas artes, a partir da dança, o coro cênico, o voz solista, uma orquestra que não é aquela tradicional, uma montagem diferente, e a parte tecnológica. Isso foi uma experiência bem bacana para todos nós. O projeto, realizado entre parceria do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp, o SIDIC, com o Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, Unix, e mais parceiros, integrou o calendário de comemorações dos 50 anos da Unicamp. Esse é um dos eventos, dos últimos, do ano comemorativo, mas ele é um evento muito especial, porque ele representa o resultado de um trabalho que foi gerado e construído durante as comemorações. Nesse momento de celebração dos 50 anos da Unicamp, eu acho que é importante que ela se abra cada vez mais para a sociedade e mostre o que é produzido, nesse caso, na área artística. E esse é um belíssimo exemplo de uma produção conjunta, com a participação grande de várias unidades e órgãos da Unicamp, que traz uma peça de vanguarda, de altíssima qualidade, completamente produzida por membros da comunidade da Unicamp. E no fim, a ópera Descobertas apenas revela aquilo que a universidade faz de melhor. Que é criar. A Unicamp cria nas artes, a Unicamp cria nas ciências, e a Unicamp cria na tecnologia. Então, esse espetáculo quer trazer para o público o elemento essencial que faz a Unicamp uma universidade de referência de vanguarda. Se a Unicamp não criar, ela morre. Ela vive em função da criação nos seus diferentes níveis. Então, é uma junção da criatividade do ponto de vista dos diferentes agentes da universidade, simbolizados com diferentes camadas de significado na obra. A Unicamp criação nos seus diferentes agentes da Unicamp criação nos seus diferentes agentes. A 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 Unicamp criação nos seus diferentes agentes. Legenda Adriana Zanotto